Deixa eu pegar o coração pra trás Vai Ô meu, isso aqui é vídeo, porra É vídeo, mano Vai, manda aí, Padrinho, um alô aí Pode mandar um salve, é vídeo, gente, tá gravando? É vídeo, Padrinho É vídeo É vídeo Luciano Moreno, ao lado do mestre Luiz Carlos da Banda Raça Negra, senhoras e senhores Obrigado Valeu